Salve! 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 Vamos lá! Na, puti que vem e dou pra ele São que o pocaça da bici, sulamó Tipo em meio do vi, danço Sem com coro, sombrio, miro e agrolão Tipo em meio do país Tipo em meio do vi, danço E na, que sem gato, fiz Sem na, tuti Tipo em meio do país Ah, é Giovin Bebouco, tá bonitinho hoje, viu, Ró? É isso aí. Olha ele aqui, ó. Dá um abraço aí, meu agradeço aos governadores. E o senhor Júnior acompanha aí. Vá, velha, com mate.